Hoje tivemos aqui na live um roteiro enviado pelo chat, hein? Já tivemos isso uma vez aqui, e mais uma vez uma boberada de TikTok. Roteiro tá muito profissional, olha aqui, ó. Ó aqui, ó. Tem cinco vídeos aqui no meio. Ó. Ó, caramba! A Kate Boyle desroteirista aqui, ó, tá profissional. Tem até escrito aqui, ó. Desativa o som por causa do direito autoral. Que isso? Tá profissional essa live. Ó, vamos lá. O que que é a polêmica? Não sei também, eu não li antes de começar a gravar. Alguns homens começaram a fazer esses vídeos, que são comuns na gringa, se maquiando em público pra tentar normalizar a make masculina. Ah, isso? É isso? Meu Deus do céu. Lá vai, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que que aconteceu? Normalizar a maquiagem masculina. Ó, esse aqui, esse aqui que não pode, não pode direito autoral. Vambora. Ó, dia 4 tentando normalizar a maquiagem no Brasil. Não pode? É proibido? Mas o Chamuel já não tinha normalizado? O Chamuel já não tinha liberado? A maquiagem não é pra quem quiser? Ué, mas não é coisa de mulher? É pra quem quiser, é pra quem tem pé, é pra quem tem mentalidade de pé. Luna Beauty e Chamuel. O Chamuel já tinha legalizado já, gente. Tá. Fizeram aqui a maquiagem. Tá. Ninguém tá ali ligando pra eles, cara. Ninguém tá ligando pra eles, cara. Chamuel andou pra eles correrem. Tá todo mundo passando no shopping. Ah, foda-se. Vai, molecada. Vai. Não tá fazendo porra nenhuma aí. Então, aí, ó. Nossa, só. Deu um zoom. O cara olhou. O cara, lógico que olhou. Tem um bobo se gravando no meio do shopping, né? Olha lá. Ó, uhul. Passou. Creminho. Eles vão fazer uma coisa demais ou não? Vai ficar nessa maquiagem que nem parece maquiagem. Passou errorex na cara. Agora sim. Agora sim. Passou errorex na cara. Ah, não. Era só um negocinho. Aí. Passou um gesso. Tá. Pô, não fizeram nada, cara. Os moleque estão iguais, pô. Os moleque estão iguais. Eu sou contra. Eu sou contra. Se é pra fazer uma maquiagem, tem que, sei lá, coloca a cara do palhaço, né? Ah, dá água pra water. É, não. Pô, não... Não tem... Não vi de nada. Mas vamos chegar na polêmica, tá? Vamos ver a polêmica. Então, algumas monas vieram à pública pra atacar os homens. Olha aí. Olha aí. Quem diria, hein? Essa aqui é a Redpill ou ao contrário. As mulheres estão bravas com os homens. Hoje eu vi um negócio... Eu acho que tem a ver um pouco com esse vídeo. Eu vi um negócio que a Bruna Marquezine repostou um vídeo que os meninos estão fazendo festa de 15 anos. Ah, os meninos estão fazendo festa de 15 anos. Aí ela repostou um vídeo que está dizendo assim. Quem casou, casou. Insinuando que os homens de hoje em dia são meio gays. Vamos jogar em pratos limpos. Insinuando que os homens de hoje em dia são meio gays. Porém, ela namora o João Guilherme, né? Que também não é, tipo assim, o maior másculo do planeta, né? O João Guilherme teria uma festa de 15 anos. Ele e o cropped dele, ele teria uma festa de 15 anos. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Que o João Guilherme teria uma festa de 15 anos. Mas vamos lá. As mulheres estão criticando os caras. Vai. Dia 1, tentando normalizar a maquiagem masculina. Olha lá. Que? Isso aqui é isso? Essa é a posição de briga dela? É o quê, menino? Ih? Ih? Ih! 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 ! Ih! Olha minha filha, não tem condições nenhuma. Se você não for realmente todo masculino, apoio. Se você não é hétero, meu filho, vamos lá, Diva, se maquiar aí mesmo. Ah! Meu amor, pelo amor de Deus. Proibiram. Proibiram o hétero de se maquiar. Fudeu. 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 Eu já fiz uma maquiagem. A gente não tem condições. Eu já fiz uma maquiagem. Vou mostrar pra vocês. Eu achei a minha maquiagem hétero. Hétero sexual. Eu achei a minha maquiagem hétero sexual. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vocês não acharam? Vocês não acharam minha maquiagem hétero sexual? Eu achei minha maquiagem hétero sexual. Olha aqui. Dia... Dia 5, tentando normalizar a maquiagem masculina. Olha aí. Ficou bonita. Ficou bonita, pô. Ficou bonita. Se alguém comentar que era Margie Simpson, eu vou ficar puto, tá? É... Porque... Porque é... Alegria do divertidamente, tá? Eu sei que ninguém me perdi a minha opinião, mas foi mesmo assim, velho. Na moral. Puta que pariu. Que... Eu assisto. E eu fico assim, ó. Tipo... Não. Não, ele não tá fazendo isso, não. Eu vi um. Que o menino passou. Base. Não, ele passou o corretivo. Aí passou um lápis. Minha gente, ele passou o iluminador, boy. Ele passou... Eu não sei o que que é essas coisas, cara. Iluminador, eu imagino bem que serve. Mas, tipo, você não sei diferenciar um do outro. Né? Eu imagino que é pra você ficar iluminado, né? Se não for isso, fodeu. Aqui em casa eu uso luz. Pra me iluminar. Mas tem gente que tem maquiagem, né? Sorrim, meu. Blush. Tem condições não, velho. Na moral. Não. Um hétero não faz isso. Minha gente, um hétero. Um hétero. Ele não faz isso, não. Se ele for hétero, hétero, totalmente... Ele não faz. Ih! Passou maquiagem da alcozinha. A mulher que falou aqui, ó. A mulher que tá falando. Ele não é possível. Não é possível. Gente, eu tô sem acreditar. Eu juro a você. Todas as vezes que eu vejo um vídeo... Eu vi dois hoje já. Eu fiquei assim. Cada coisa que ele passava, eu ficava mais impressionada. Por que que... Eu fiquei impressionado porque ele não fez nada o vídeo inteiro. Né? Não fez nenhuma maquiagem. Não passou... Não passou um... Um... Um blush roxo. Né? Uns negócios assim... Não fez nada, cara. Quando eu pensava que, tipo... Ia ser no máximo um corretivo. No máximo, assim, tipo... O corretivo e pronto. Acabou. Não. Ele passa iluminador? Claro. Que sim. Que a diva passa iluminador. Ah, você vai arrumar problema com a comunidade João Guilherme. Eu acho que você vai arrumar problema com a comunidade João Guilherme. Que é o... O... Os héteros... Os héteros cropped. É proibido usar cropped? Ou não? Se continuar assim, vão cancelar todos os atores? É, não. Todo ator passa maquiagem. É. É... Mas é... A moça aqui é contra o hétero que passa maquiagem. Assim, eu não sou contra o hétero que passa maquiagem. Eu vou passar um dia? Não. Né? Eu sou chucro, mano. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Não é que eu sou chucro. Eu sou... Eu sou a favor de qualquer coisa. Só que eu sou um ser humano simples. Eu gosto de usar chinelo, shortinho curto e camiseta. Tá ligado? Eu... Eu sou um ser humano simples. Né? É... Mas as pessoas gostam de... De todos os... Os inheco, inheco, né? Deixa as pessoas, né? Eu sou a favor de... De... De normalizar. Esse menino da make também tá tentando normalizar o cropped masculino. Eu... Eu assim... Eu... Eu não usaria um cropped porque eu sou gordo. Mas aí talvez o meu comentário foi gordofóbico agora, né? Mas eu... Eu não... Eu não queria que ninguém visse minha barriga, não. Uma vez eu fui no Lollapalooza e tinha um moço... Um moço fofinho de cropped, né? Acho que é gordofobia eu falar isso aí. Mas é que não ficou bom, pô. Tá ligado? Ficou ruim, ficou ruim. Não ficou legal. Não ficou legal. Cropped é pra quem quiser. É verdade. Desculpa, desculpa. Vou pedir perdão pela minha fala. É... Mas assim... Eu... Eu não usaria, não. Porque eu gosto da estampa da camiseta, né? E o cropped corta a estampa, né? Então... Então eu gosto da camiseta com estampa. É mais 500? Não tem graça, não. Pode se maquiar. Pode se maquiar. Agora também não fui me dizer que é hétero, não. Porque eu não vou acreditar, não. Ih! Olha aí. A mulher tá show, tá? E a 1... A mulher tá show. E tem mais. Tem mais. Não é a única. Não é a única. Parece que virou uma moda. Ó. Tem mais uma pra atacar e duas pra defender. Ó. O roteiro aqui... O roteiro aqui tá... Tá balanceado. Pra gente tirar nossas conclusões lá no final, né? Assim... Mas assim... O Justin Bieber usaria a cropped? Cês... Tipo assim... Se o Justin Bieber usar, eu acho que tá tudo bem. O Justin Bieber hoje usaria a cropped? Eu acho que o Justin Bieber da época de Bay... O Justin Bieber usaria a cropped. Hoje não. Hoje ele é gangster, né? Gangster pai. Eu acho que hoje ele não usaria a cropped. Eu acho que hoje não. Ó. A outra moça. Normalizem maquiagem masculina. Vou dar a minha opinião impopular sobre esse assunto. Vai. Então vai. Eu acho que as pessoas podem se vestir e usar o que quiserem. E eu acho... Olha lá. Normalmente, quando ela fala... A pessoa pode usar o que quiser... Em sequência, ela vai taxar o que a pessoa usa. Né? É o famoso com todo respeito vai tomar no seu cu. Não tem respeito nenhum na frase, né? Mas o que importa é você acreditar que... Que tá falando alguma coisa com respeito mesmo. Acho que, tipo assim, se o cara ele escolhe usar maquiagem... Não é legal você ficar... Ha, 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 ha. Nossa, vou zoar ele porque ele usa maquiagem. Porque existe uma coisa que se chama respeito. E eu acho que todo mundo deve ser respeitado. Não importa o que ela use. Mas aí também tem um outro lado. 90% das mulheres não vai achar nem um pouco atraente se você... Ih, falou que mulher não beija na boca de... Eu vou dizer um negócio. Eu acho que as mulheres deviam se juntar. Eu vou me arrepender do que eu vou falar agora, tá? Eu vou me arrepender em dois minutos do que eu vou falar agora. Eu acho que as mulheres deviam se juntar pra... Exigir mais dos caras. Os caras são muito desleixados, né? Eu coloco eu no parâmetro, né? Tadinha da minha mina. Ela se arruma e ela passa maquiagem, pá, não sei o que. Eu demoro quatro minutos pra me arrumar, irmão, tá ligado? Eu coloco qualquer calça, qualquer camiseta, qualquer tênis. Tá ligado? Porque todas as minhas roupas são iguais. Então não tem muito erro, né? O meu guarda-roupa é igual, o inteiro. Eu tô sempre igual, sabe? Eu acho que as mulheres deviam se juntar mais. O menino se esforçou ali, né? Passou corretivo. Eu não sei o que é corretivo, tá ligado? Mas assim... Então tá achando, né? Falou que as mulheres não gostam aqui. Eu acho que as mulheres deviam se unir. Se unir. E ainda tá mais bonito que eu. Lógico que não, eu vou ser a pessoa mais bonita desse planeta. Que é a minha mulher aqui, ó. Ela nem precisa se arrumar. Ela acorda, assim, ó. Com o cabelinho de leão dela. Linda, esbelta. Eu tudo fudido, né? Mas eu também não me esforço, cara. Não me esforço. O que é o problema? As mulheres deviam se juntar pra ver se os caras começam a se esforçar um pouco mais. Né? Se eu usar maquiagem. Eu já ouvi muita gente falando que, tipo, ah, nos anos 1500, os homens usavam maquiagem. Era normal. Mas sabia que nessa mesma época era super normal que mulheres fossem agredidas pelos maridos? O que é isso? Calma aí, irmãos. Calma aí. Não. Mas não é porque... Calma aí, pô. Calma aí, pô. Aí você tá indo muito amplo nesse teu papo, pô. Você tá indo muito amplo nesse teu papo. Porque, assim, não é porque passou uma base da Ruby Rose e vai espancar a mulher, pô. Calma aí, pô. O Rian SP tava em 1500. Para. Para, gente. Para. Começou. Começou esse chat. Começou esse chat. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Ah, o cara passou um rímel da Luna Beauty e chutou a mãe. Não é assim, pô. Não é assim, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Então, tipo, as coisas mudaram. E não é culpa de uma mulher se ela não sentir atração por você ou te achar meio afeminado se você usar maquiagem. Porque de uns tempos pra cá, tem esse estereótipo que mulher usa maquiagem e homem não. Então, é tipo, usa o que você quiser. Mas você não pode culpar uma mulher de não querer ficar com você porque você usa... Ih, olha aí. Olha aí. Usa o que você quiser, mas a mulher não vai querer dar pra você, não. Porque você é meio bicha. Olha aí. Olha aí. É isso. É isso. E aí? Olha aí. Agora eu quero ver as mulheres que vão defender. Vai vir as mulheres que vão defender. Aqui, essa pauta é versátil. As mulheres vão defender. Eu quero a conclusão de vocês. Vocês. Vocês beijam na boca de cara que passa maquiagem ou não? Tem um monte de mina no chat aí. E vocês caras, vocês passam maquiagem ou não? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu não acredito que eu liguei a câmera. Olha lá. Lá vai. Lá vai. Câmera pra defender homem, mas sim. Ih, olha lá. Olha lá. Vai defender homem. Eu não acredito que eu liguei a câmera pra defender homem, mas sim. Vai. Eu tô fazendo isso. Tentei aqui. Liguei, liguei minhas luzes e eu vou defender. Ai, gente. Desculpa. Mas eu acabei de ver um vídeo de uma influenciadora que eu gosto. Desculpa, moça. Eu adoro você. Mas eu vou ter que refutar o seu ponto. Ela disse que não aguenta mais ver vídeos de homem dizendo que também quer ter o privilégio de se maquiar. Ela tava dizendo... Que privilégio, irmão, trabalhoso. Não é trabalhoso, não. Tipo assim, vocês acham... Eu acho trabalhoso, tá ligado? Tipo assim, eu imagino que os caras iam ficar mais bonitos, né? Nós homens é estragadinho, cara. Nós homens é estragadinho. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Mas não é preguiçoso, né? Mas não é estragadinho, pô. Tô dizendo que não gosta disso, porque é o privilégio de se maquiar de mulher. E aí ela diz a seguinte frase. Gente, eu tô falando de homem-homem. Não de homem bissexual. Ih! Homofobia. Homofobia. O Twitter voltou. Isso aqui tava normalizado na internet porque o Twitter tava offline. O Twitter voltou. Não pode mais zoar gay, não. Teve aí um mês de descanso do cancelamento. Mas voltou. O Twitter voltou. Não pode mais. Jogou os bi pra merda. É verdade. Jogou os bi pra merda aqui, ó. Não pode, não. Não pode, não. Ó, ó lá as opiniões aqui no chat, ó. Ó, o bagulho é. Será que o homem que usa make vai comer sua checa? Que a maioria das vezes você nem lava. Calma aí, galera. Caralho, cara. A primeira opinião que eu leio, vocês falam umas atrocidades, cara. Vocês falam umas atrocidades, cara. Caralho, cara. 15 produtos na cara e a pussa e tal sebo. Ah, olha aí, cara. Caralho, cara. Puta que pariu, cara. Caralho. Primeiro comentário que eu li, mano. Primeiro comentário que eu li. Olha lá. É super trabalhoso. Eu não uso porque sou cansada. Mas eu não ligo se quem eu vou beijar é botar até cílio postiço. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Ninguém tá ligando. Aqui no chat ninguém liga. Aqui no chat liberou beijar na boca do Chamuel. Vocês beijariam a boca do Chamuel? Se falar que não é porque tudo que vocês falaram aqui é mentira. Tudo que vocês falaram é mentira. Se falar que eu não beijaria o Chamuel é porque eu tô mentindo. Eu como bissexual, por mais que eu não sou homem, gente. Mas isso me doeu. Um negócio. Porque a gente já é invisível. A nossa sexualidade já é invisível. Porque quando a gente tá com um sexo a gente é uma coisa. E quando a gente tá com outro a gente é outra coisa. Não existe, né? Não existe. Ó, cadê nós aqui? Não existe. Agora, dizer que maquiagem é um privilégio. Eu entendo que o homem tem todos os privilégios no mundo. Ainda mais o homem branco. Que é mais privilégio que isso. Não existe. Ainda mais barbado. Cara, eu acho muito maneiro quando as pessoas que tem todos os privilégios do mundo lançam o homem branco. Mas, tipo assim, nada conta. Ela tá certa. Ela tá certa. Mas é que eu achei engraçado. Eu achei engraçado. Bota uma barba aqui, esconde, muda o rosto completamente. Mas agora, ai amiga, essa fala incomodou demais. Ai, tu quer dizer que é homem, másculo, essa coisa, sabe? E estereotipar esse homem? Isso é tão feio. Isso só reforça o machismo. E não é legal. Uma mulher... Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Vocês reforçam... Não, vocês estão do lado dela. Vocês não estão reforçando o machismo. Só fui acusar vocês de otário. Eu tô viciado em acusar vocês aí do chat. Reforçando o machismo. Ai, porque temos que reforçar os papéis de gênero. Aí, ó. Chegou o hétero. Chegou um hétero aqui no chat. Chegou um hétero aqui no chat. Mulher querendo falar sobre o comportamento do homem é normal, né? Mas homem falar do comportamento da mulher é machismo tóxico. E aí, ó. Olha aí, ó. Pai? Eu não tô entendendo nada. E eu sei que eu sou um ser humano simples. Pra mim é... É... Eu quero... Eu quero... Eu vou fazer uma trend também. Desculpa aí mudar o tema do vídeo. Eu vou fazer uma trend também. Dia 1 normalizando o chinelo em qualquer lugar, né? Aí nós vai na igreja de chinelo. Nós vai na reunião, né? Nós vai na reunião da empresa de chinelo. Nós vai num casamento de chinelo, né? Nós vai num... Aniversário de chinelo. Nós vai no... Qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu sou contra... Ficar colocando tênis e calça. Calça jeans não gosta também. Calça jeans não gosta também. Chinelo e shortinho. É, no Rio de Janeiro pode tudo. Eu... Eu admiro muito o Rio de Janeiro. Porque eu me sinto um carioca às vezes. Eu sou aquilo ali. Camiseta... A única diferença é que os camisetas pretas no Rio de Janeiro não dá. Mas como eu moro aqui no interior do Paraná, nossa temperatura ainda permite uma camiseta preta, né? Mas o... Eu sou contra o... O uso de vestimentos formais, tá ligado? Chinelão... Chinelão é o crime, mano. Chinelão é o crime. Vamos parar de reforçar esses papéis. Agora, o homem hétero tá com muita olheira, quer passar uma maquiagem e não pode, porque senão ele não é mais homem. Gente... Ah, é isso! Eu precisava, né? Tô todo fodido. Olha, Lerona. Olha, Lerona. Mano, a última vez que eu dormi oito horas... A última vez que eu dormi oito horas, a galera vive, irmão. Ó. Todo fodido, filho. Todo fodido. Eu sei que eles já têm privilégio demais, mas é feio a gente fazer isso. Deixa os homens passarem maquiagem. Se quiser passar maquiagem, vamos parar de zoar, entendeu? E o homem não vai ser menos homem porque passou maquiagem. Não. Tá? E, gente, eu juro, eu não queria defender o homem. Eu não queria, mas eu não queria ter ouvido isso. Eu não queria. E homem bissexual... É uns problemas, né? Esse pessoal... Essa menina tem quanto? Essa menina aqui tem 30 anos. Não tem, não? Essa menina aqui tem 30 mínimo. 30 no mínimo. Uns problemas, né? Tipo assim, puta que pariu, cara. Ah, tive que ligar a minha câmera porque isso aqui não dá. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Oxi. Oxi. A conta de luz aqui chegou igual. Tá ligado? Que preocupação bizarra que essa menina tem, né? O homem bissexual não é menos homem. Tá? O homem bissexual, ele é homem. O homem heterossexual é homem. O homem gay é homem. Continua sendo homem. Ainda mais que isso na sociedade. Não interessa. Na minha cidade? Aqui na minha cidade, todo mundo é gay. É Maringuei o nome da cidade. Todo mundo é gay. É a cidade dos gays. Tudo homem. Assim como mulher. A mulher sapatão, ela não é homem, tá? Ela é uma mulher. E lembre-se, maquiagem é coisa de mulher? Não. É pra quem quiser. Ah, é pra Lula Beauty, Samuel. É pra quem quiser. É pra quem não é menos um. E quem tem fé. Pra quem tem empoderamento. E tá de pé. O quê? Lula Beauty, Samuel. Bom, agora eu vou parar que eu já tô com alergia porque... Ai, defender homem... Ah, que isso, cara. Me deixa mal, me deixa mal. Ah, pelo amor de Deus. Tô um pouco de adolescente. Ah, defender homem me dá alergia. Ah, pelo amor de Deus, cara. Rods vai ser cancelado no X? E eu não. E eu não. E eu não. Eu sou... Eu sou da paz. Eu sou da paz. Primeira polêmica que o Rods pode cantar Luna Beauty, Samuel, à vontade. Eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz que... Que... Todo mundo tá defendendo o Samuel. Olha lá. Ah, não. Achei que era o cara. Aqui, ó. Aqui. Achei que era o... Achei que era um vídeo de um cara. Tem uma moça aqui, ó. Tem uma moça aqui no peitoral dele, ó. Ai, porque eu viro uma mulher conservadora quando eu vejo um homem falando de visão da maquiagem. Meu amor. Meu amor. Nesse momento aqui, quando esse vídeo passou por mim... Eu pensei o seguinte. Esposa do Romulo Estrela, tire o acesso deste homem da internet. Porque está muito difícil passar... Ela já não tinha colocado óculos? Ela coloca o óculos todas as vezes? Ah, por este homem, e não pensar besteiras... Ih, talarica. Talarica. O homem bonito. Ô, sua talarica. O casado, o homem, pô. Meu amor, me ajuda. Esse homem, ele pode carregar a se forrar inteira na cara dele. Ele faz o que ele quiser. Passa até, ó. Tem um pincel aqui dando sopa? Deixa eu ver aqui. Ah, eu tinha um pincel aqui dando sopa pra poder... Sei lá. Sabe? Entendeu? A gente não pode falar muita coisa, não. Porque eu... É, pai de família, homem casado, tá... Talarica, cara. Pegou até a toalha pra se secar. Caraca, como é talarica, pô? Mas assim, coisas seriam faladas aqui. Sabe? Eu, eu... Como é que você... Ah, ah, você... Você é mulher. Olha, fala... Ah, não, que é homem usando maquiagem. Agora, vou meter outra aqui. Vou meter outra aqui. Vocês gostam dos caras que... Que... Pinta unha? Os... Mano que pinta unha? Tá na moda o jovem pinta unha, né? Na verdade, quem pinta unha não é o jovem, né? É o idoso que não aceitou que... Que... Que passou a juventude, né? É o cara de 30 anos que acho que tem 18. Vou meter essa aqui. Vou meter essa aqui. É... Normalmente, os caras pintam unha pra mostrar que ele é triste e comer mulher, né? É isso, né? É... que eu virei velho demais. É... A galera que era emo, eles pinta unha pra comer gente triste, né? Que é isso. A grande realidade é isso. É um compilado de gente triste querendo transar. Por isso que os caras pintam unha. Tem que ser sincero, né? É... É gente triste de 30 anos que acha que tem 18 e vai comer gente triste também. Ô, amor, você viu o que eu vi? Você... Você viu o que eu vi? Calma aí. Você... Ele pode usar o que ele quiser. Né? Você pode usar o que você quiser. Essa mulher não tá defendendo o homem que usa maquiagem. Ela só tá querendo dar pra esse cara, tá ligado? Agora, eu quero ver qual que é a opinião dela pra um cara feio se maquiando. É. Ai. Eu vou parar por aqui. Essa mulher só quer dar pro cara. Ela só quer dar pra esse cara, tá ligado? Ela não tá defendendo. Agora... É... Eu... Eu não sei se tem opinião, não. Eu acho que pode se maquiagem. Na grande realidade, toda mulher gosta do cara que se maquiagem, né? Porque toda mulher, é... Ela... Ela gosta de uns caras, uns ator bonitão. E os ator bonitão, eles estão maquiados, né? A televisão maquia os caras. Ah, o cara da TV é lindo. Sim, ele tá maquiado, né? Ele, às vezes, não é tão bonito assim. Às vezes, ele tem uma imperfeição na cara, mas tá disfarçado, né? Então, a grande realidade é que os grandes... As grandes celebridades, os popstars, os caras da música, eles já se maquiam, né? É... Só que o homem chucro, né? O... O... O celsinho que vai no bar tocar uma pitú, ele não se maquia, né? Porque ele fala, eu... Eu... Eu sou... Étero demais pra me maquiar, né? Ele mete-se louco. Agora, a mulher dele gosta do K1 Raymond, o K1 Raymond se maquia, né? Então, a grande realidade é a mulher não se importa muito, não. Os caras falam assim, ah... É... Porque se maquiar é coisa de gay. Porra. O K1 Raymond se maquia e a mulher, muito provavelmente, daria pro K1 Raymond. Então, é muito... É muito complicado, né? Eu acho que não é coisa de gay, não. O Samuel já falou, é pra quem quiser, né? Pra quem luta, quem luta e quem tem... Só que o Samuel é feio. Aí, ele tem que se maquiar, né? Porque ele é um tadinho mesmo. Ele é judiado, tadinho. Pior que os atores de Douramos e os cantores de K-pop... Os cantores de K-pop é bonito. Eles se maquiam. Eles se maquiam. Quer ver, ó? Cantor de K-pop. Eles são bonitos. E eles são... E eles são... Eles são meio gay. Mas eles são bonitos. Quer ver, ó? Eles são bem gayzinho, né? Mas eles são bonitos. São bonitos, ó. Olha lá. Ninguém tem um defeito na cara, cara. Até esse menino que é torto aqui, ó. O menino é torto e tá bonitinho até. Né? Mesmo torto. Olha lá. A maioria deles é bonitão, ó. Ó. Tem um lá. Ele é bonito. Que é... É... Félix do... Do Stray Kids. Ele canta grosso. Ele parece quase uma garota, né? Ele é um elfo. Ele é um elfo. Aí, quando ele começa a cantar, a pessoa fala assim, ah, muito gay, muito gay. Aí ele começa a cantar, a chota derrete. Né? É... Eu abri uma foto de um cara que faleceu. Desculpa, desculpa. Quer ver, ó? Félix Stray Kids. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, cadê ele? Cantando. Cadê ele cantando? Quero ver ele falando, não. Quero ver ele cantando. Caralho. Que hora que ele canta? Tem vários caras aqui, mano. Que hora que ele canta? Eu não sei quem é ele. Que hora que ele vai cantar? Acho que ele é esse de vermelho. Não é, não. Que hora que ele canta? Olha lá. Olha lá. Olha a vozona dele, ó. Tá vendo? Ele é meio gay, ele é meio gay. Mas se ele fala assim, maniac, no ouvidinho, acabou, acabou. Maniac. Maniac. A mulher fala assim, é, eu sou maníaca mesmo. Foda-se. Né? Porque é um... Maniac. Tá vendo? Tudo tem o seu charme. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu não sei como que eu parei na voz do cara. Eu não sei como eu vim parar aqui. Eu tava falando da maquiagem, né? Eu não sei. Eu não sei como que eu vim parar no cara com a voz grossa. Eu acho que foi só um... Porque uma vez que eu ouvi, eu senti um negócio diferente, né? O frio da minha espinha doeu aqui. E eu vim parar aqui, daí, eu acho. Eu só senti saudade. Eu até fiquei pensando se eu não era uma K-pop, quando eu ouvi ele cantando Maniac. Eita, o menino veio. O menino veio. Veio que veio. Veio que veio. Agora. E a minha conclusão é... Pode usar maquiagem. O Samuel autorizou. Mas eu não vou usar, não. Porque eu sou preguiçoso. Eu vou... Continuar usando shortinho curto. Cabelo bagunçado e camiseta preta e chinelo. Leia a conclusão da pauta. Tem conclusão da pauta. Olha aqui. Olha aqui. Tem conclusão da pauta. O roteiro vem completo. Aqui, ó. A grande questão dessa polêmica é justamente sobre quando Romulo Estrela, um homem padrão hétero... Olha lá. A roteirista vai lacrar. A roteirista vai lacrar. Um homem padrão hétero se maquiando. As mulheres piram e adoram. Mas quando são homens também héteros, mas que são mais femininos, elas revoltam. Lacrou. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Tome. 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 Olha aí. Quando o cara é afeminado, elas ficam assim, ó. Ele gosta. Aí, quando o cara é hétero padrão, ela fica avaliçada. Salva de palmas para a conclusão do roteiro. Olha aí. Olha aí. A grande realidade é essa, tá? É essa. É essa. Olha aí. Olha aí. Olha aí.